Você acha que existe idade para cometer um crime bárbaro? Bom, aqui no Brasil, pelo jeito não. Cada vez mais estão sendo registrados crimes hediondos praticados por adolescentes e até mesmo crianças. E não é só aqui em Curitiba. Confira a reportagem especial de Márcia Dantas. Crimes violentos que chocaram o país. Todos cometidos por adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. São assassinatos com requintes de crueldade. E é difícil acreditar que tanta maldade nasceu da mente dessas crianças. Em menos de um mês, quatro menores foram apreendidos por terem assassinado pessoas a sangue frio. Em Porto Velho, uma adolescente de 13 anos foi apreendida por suspeita de matar a própria irmã, grávida de oito meses e o sobrinho de sete anos. Segundo a polícia, a jovem agrediu a irmã Fabiana Pires Batista com uma barra de ferro. Em seguida, arrancou o bebê de dentro da barriga dela e depois enterrou o corpo em uma cova rasa. Já o sobrinho, ela matou afogado dentro de um lago, ali mesmo na região. A adolescente teve a ajuda de um outro menor de 15 anos. Ele teria sido responsável por pegar o bebê e levar pra casa. A criança sobreviveu e está internada. Na delegacia, os dois confessaram o crime. O jovem, que seria o comparsa, deu detalhes da barbaridade. A garota teria dito à polícia que cometeu o crime porque era maltratada dentro de casa. E disse também que foi abusada pelo atual companheiro da irmã. Todas as informações estão sendo investigadas. Esse choro é do pai do garoto de sete anos, afogado no lago. Para amenizar a dor, ele pede justiça. E essa irmã dele que matou a própria irmã dela, tirou o filho de dentro da barriga, né? Também matou meu filho. Eu quero justiça. Em outro caso trágico, uma idosa de 65 anos foi morta brutalmente com golpes de faca pelo vizinho, um garotinho de apenas 12 anos. Marli Alves estava trabalhando em casa durante a madrugada, quando o menor invadiu o local. Ele deu três facadas na vítima, duas na barriga e uma no braço. A suspeita da polícia é de que o menino tem entrado para roubar. E acreditamos nós que se trata então de um furto que não deu certo. Testemunhas disseram ao delegado que o crime pode ter sido motivado por jogos de videogame. Ele queria sentir o que era a sensação de matar alguém. O menor foi apreendido e ficará à disposição da vara da infância e juventude. Para o companheiro da vítima, o seu José Antônio, só ficou a saudade. Ela me ensinou... Me ensinou a barriga. Jamais esquecerei. Para os especialistas, existem dois fatores que explicam o comportamento criminoso de um menor. Um deles é o ambiente familiar, no qual o jovem é criado. O segundo está relacionado a transtornos psicológicos, que impedem que o adolescente sinta empatia pelo próximo. Muitos deles sofrem de uma carência de empatia, aquela incapacidade de sentir o que o outro sente. A falta de capacidade de sentir culpa, onde existem traços maquiavélicos da personalidade. Em 29 de setembro, a menina Raíssa Eloá Caparelli, de 9 anos, foi encontrada morta em um parque da Zona Norte de São Paulo. O autor do crime, um garoto de 12 anos. Raíssa e o menino eram amigos e moravam na mesma rua. No dia do assassinato, eles brincavam no céu Anhanguera. O garoto, então, convidou a menina para dar uma volta. Câmeras de segurança mostram os dois passeando de mãos dadas. A perícia concluiu que Raíssa foi estuprada e asfixiada antes de ser morta. Ele bateu com um pedaço de pau, muito na região lateral das pernas e no rosto dela. São imagens extremamente cruéis. Empurrou ela numa árvore e laçou o pescoço dela com essa corda improvisada. A mãe de Raíssa disse que nunca percebeu nada de anormal no comportamento do menino. Iam para a piscina, eu brincava junto, corria junto, conversava, falava se queria a Bíblia, falava muito de Deus. Não apresentava esse comportamento de violento. O garoto confessou o crime à polícia e foi encaminhado para a Fundação Casa pelo crime de homicídio. Cada vez mais isso, infelizmente, vem acontecendo e nos assusta bastante. Criança e adolescente têm que ser muito bem assistida, não é? Eles estão em formação de caráter, por exemplo.